Benjamim foi pego de surpresa pela forte paixão que sentiu por Mari. A gente se encontrar aqui foi coincidência. Eu não acredito em coincidência. Mas pra viver esse amor, ele tem que escapar da revolta da ex-namorada e enfrentar um rival perigoso. Já te deu um prejuízo uma vez, não vai ser profício pra dar outro, filho, na moral. E Benjamim ainda tem outra guerra pela frente. Combater a ambição do padrasto, que luta pra ter o controle absoluto da empresa da família. Se eu vejo a mim, pensa que pode se meter comigo, ele tá muito enganado. I Love Paraisópolis